Fala viajantes, eu sou o Lucas Estevão, esse aqui é o meu canal e hoje a gente vai começar mais uma aventura Já deixa o seu like enquanto eu vou fazer a minha mala aqui, você deixa o seu like Eu tô indo pro Tocantins conhecer o deserto do Jalapão e as Serras Gerais Já quero convidar você viajante que não é inscrito no canal, se inscreva no canal Porque o vídeo de hoje tá legal, tá incrível, tem muita dica boa do que fazer Você tá dando o avião nesse voo de 2 horas e meia de São Paulo até Palmas, bora, bora, bora Cheguei em Congonhas, agora tenho que achar meu portão, ainda tô no 8, portão 16 Então daí correr bastante ainda, tem que correr, sorte que eu já cheguei antes O que eu fiz, como eu sabia que eu não ia chegar com muito tempo de antecedência Eu fiz o check-in pelo celular e não vou despachar a mala, só vou com a mala de mão Aí dá pra chegar meia hora antes, porque o embarque com o submissão tem uns 10, 20 minutos antes Então não é pra chegar em cima do laço, eu adoro chegar em cima do laço Meu Deus, como eu gosto de uma adrenalina, deixa eu correr Portão que eu vou embarcar o 16, que é esse aqui E não é por ordem cronológica, esses portões de 16 Olha quem tá aqui, gente, olha quem tá aqui Olha lá quem tá aqui Meu deus tá sujo, tá comendo cachorro quente Tá imensa, sua cara tá meio redonda, deixa eu ver isso aqui, essa bochecha tá mais redonda Vamos ver de biquíni O que que tá a última chamada lá, gente? Tem 500 pessoas pra entrar ainda Olha, gente, lá em cima é do 1 ao 12, aqui é do 13 até o 22, tá vendo os portões de embarque? Tem um outro, é o mesmo terminal, mas aqui embaixo tem uma outra área de embarque Você tá quase igual o quê? Igual igual, a gente não entendo nada no treino pro serviço Mas a gente vai com a cabeça pra fora da janela Tá entupido esse voo, né? Nem sei o que nos espera, meu filho Tá lotado, é o segundo ônibus que tá indo, gente É um A320 que vai, como assim? A gente vai colocar o mezanino nesse avião Boa noite, tudo bem? Primeira aparição de recolha de um sonho É, só fala em comida, gente, credo A gente tá pronto pra decolar, mas vai atrasar Eles acabaram de anunciar que tá um tráfego aéreo muito grande E vai demorar mais 10 ou 15 minutos ainda pra decolar Ou seja, eu ia atrasar pelo menos, deixa eu ver aqui Meia hora Agora vai, agora vai decolar É agora, desde que começou O que que é, gente? Me dê chimpães, olha lá Dá um copo aqui, servindo só uma água, óbvio Em voo nacional a latante só serve a água, um copo d'água Porque desde que começou o mercado latante tem que pagar por tudo Menos um copo d'água, óbvio Aí, como eu tô morrendo de fome, eu vou pegar alguma coisa Vou pegar o misto quente e uma coca Porque não tem mais nada A moça falou que acabou tudo Só tem isso aqui, tem um último misto quente E uma coca, que é esse combo aqui E ele custa R$22 Mas tem outras opções, mas acabou tudo Chegou, chegou o misto quente, que é esse aqui E o Guarana Zero Tá bem bom Só tem um voo direto de Congonhas pra Palmas por dia Só um momento Senão a gente teria que ir pra Guarulhos, que é um pouco mais longe do centro de São Paulo Vou fazer conexão, infelizmente não tem muito voo de Palmas pra São Paulo Eu só falo pra Palmas direto Ah, ele tá comendo aí Ainda fez eu pagar esse chocolate Gente, eu paguei um salário mínimo nesse chocolate Que absurdo Quanto foi o chocolate? Doze A quantidade que eu convidei você pra vir foi R$12 isso aqui E mais R$12 uma castanha Socorro, vou ficar pobre nesse avião Chega de comer Tô chegando a conclusão que não dá pra ser imenso dentro do avião Não dá, não dá Aproveitar que não tem muito o que fazer nesse voo Bora fazer um tourzinho por esse banheiro Então bora Aqui temos uma saída de ar Que acho que é pra... Não, se não for quando for fazer o speed, sai o som Não pode fumar Mas obviamente que tem um cinzeiro Eles guardam aqui Isso aqui é pra guardar casaco Então você precisa tirar o casaco pra fazer o que você tem que fazer Você pendura aqui Aqui que você trava e destrava Destrava Aí quando você trava a luz acende, ó Presta atenção Acendeu, tá vendo? São nossos papéis Que a descarga também é bem antiga Deve ter alguma coisa que eles tiraram aqui Esse é um trocador Para os bebês O que mais, gente? Ah, isso aqui é interessante Eles colocam isso aqui No cheiro do avião No cheiro do banheiro fica assim Que bom Por isso que o banheiro do avião não é fedido Uma das razões, né? Isso aqui é muito bom Eu tenho visto direto nos aviões da Latam Não sei se são todos Mas esse assento protetor Alguns aviões não tem, né? A maioria tem Gosto muito Papel higiênico Tchau Deixa eu fazer minhas coisas aqui Vou usar um papel Não reclamem E quando eu uso papel O pessoal reclama Aí as árvores Usa o pé Que aí você não gasta papel Aí eu uso o pé Tem gente que fala Ai, isso é suja a tampa Então o pessoal reclama muito, né? Aproveita e deixa o seu joinha Nesse vídeo se estiver gostando Obrigado de nada Se inscreve no canal também Se não for inscrito Tá chegando Vai pousar A pousar daqui 5 minutos A gente vai estar trocando solo Foi um voo bem tranquilo Bem bom Apesar de super lotado O avião foi muito tranquilo o voo E se a gente voa no A320 Óbvio, né? Que é o avião que a Latam mais usa Aqui pra fazer as rotas nacionais Pousou Freia, homem Freia Freia, moço Freia Freia, homem Esse tem freio Esse tem freio, gente Esse tem freio A pausa Meu Deus Obrigado Amém Chegou Chegamos, Thaisy Qual é a expectativa Pra essa viagem? Eu tô muito animada Que a gente vai conhecer uma região Diferente do Tocantins Que ainda não tá explorada E a gente adora mostrar coisa nova Se chama Serra Gerais É uma região completamente pra você fazer esporte radicais A gente vai fazer rapel, canoagem, boia cross Imagina esse imenso na boia, gente Não vai ter boia proente Ela fica amizou no mar Quero só ver o desempenho dessa cara redonda No boia cross e o meu, entendeu? Enfim, a viagem vai ser pela Serra Gerais E pelo Jolapão também Então são dois destinos em um Tudo aqui no Tocantins Havia um vazio, gente Eu tô na poltrona 25C Até bem no final Ai, vamos embora Tô animado pra conhecer o Jolapão e a Serra Gerais Tô, tipo, bem animado Até logo, obrigado Tchau, tchau Boa noite Esse é o primeiro finger, o primeiro corredor finger Com escada na vida, cara Eu nunca tinha visto isso A gente embarcou aqui agora E são duas esteiras O esteirão e o esteirão a dois A mala da imensa Ela teve que despachar Porque a mala era imensa igual a ela Agora não tá achando Tá aqui esperando Tem uma linha de mão Só bem tranquilo E agora o pessoal da Serra Gerais e do Jolapão Deve estar esperando a gente Na real, o pessoal do Serra Gerais A gente vai começar pela Serra Gerais E depois tem o Jolapão Então não esquece Já se inscreve no canal Embarco seu like nesse vídeo Se você gostou Porque tem muita coisa boa Chegando nesse Tocantins Tá bom Não esquece Que vai ser um ser humano incrível Espero que um dia você conheça Todo mundo Talvez sonhei Inconhece o mundo E hoje eu consegui Faça bem o queda nesse mundão E a gente se vê no próximo Des?! Tino! izz Que que é Sam? Tô trenadinha Tô trenadinha Já? Que rápida Foi a primeira a saída de estela Nossa que beleza